O Satoru Gojo é um deus no universo de Jujutsu Kaisen. Basicamente, se você acompanhou nos capítulos atuais de Jujutsu Kaisen, teve uma página que o Sukuna acabou dizendo que o Satoru Gojo só é uma pessoa que é considerada poderosa porque não nasceu na mesma época que ele. Cara, vamos ser sinceros. Quando o Satoru Gojo nasceu, o próprio Jeje Kutame, em palavras dentro do mangá, disse que esse carinha aqui veio pra quebrar o equilíbrio do mundo Jujutsu. Isso porque com seis olhos e com o ilimitado, esse cara é basicamente considerado um deus. Tanto que a partir do momento que ele nasceu, mais maldições acabaram surgindo no universo de Jujutsu Kaisen. Porém, nem todas elas tiveram sucesso no que elas queriam. Porque basicamente, o Satoru Gojo mandou elas pro lugar que elas deveriam estar. Então, ao mesmo tempo que o Satoru Gojo é considerado uma divindade, ele também pode ser considerado uma maldição. Porque quando ele nasceu, mais maldições surgiram. Mas, essas maldições não conseguiram fazer o objetivo delas porque ele conseguiu parar essas maldições. Tanto que assim, quando o Satoru Gojo foi selado, o Japão inteiro ficou no controle das maldições. Elas estavam fazendo o que elas queriam. Tudo bem que tinha o Yuta e outras pessoas pra parar elas, mas assim, era muita maldição. Então, esse cara aqui é essencial pro mundo Jujutsu.